E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Dark Relocotão e hoje a Sony anunciou que comprou a Bang, Band, Band. Eu não sei exatamente como se pronuncia, mas basicamente foi a produtora de Halo, quem fez o Halo crescer e que ajudou bastante a Microsoft e a Xbox crescer. Só que antes de começar o vídeo e a gente começar a conversar sobre esse assunto, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o gostei. Me siga nas redes sociais, links todos na descrição e sem mais relação, simbora pro vídeo. Bom, primeiro de tudo a gente precisa deixar claro, a Sony acabou de comprar a Bang, mas não quer dizer que o Halo é da Sony, tá? Não, não é isso, tá? É só a produtora que fez que agora é da Sony. Na verdade esse tipo de compra costuma demorar um pouquinho pra acontecer, né? Então vai enrolando ali os acordos e tudo mais, mas basicamente foi comprado, já anunciaram, por 3,6 bilhões de dólares. Ah, Dark, o que que isso muda? Bom, vamos relembrar um pouquinho uns dias atrás, porque não é nem tão antigo. A Microsoft tinha acabado de anunciar que tinha comprado a Activision, mesma coisa que a Sony, não foi necessariamente eles pagaram em Caboço, tá? O pagamento vai rolar só ano que vem, deve ser a mesma coisa com a Sony ou talvez o prazo um pouquinho antes, já que o preço foi bem menor. Mas de qualquer forma, essa compra é um tanto quanto bizarra, cara, porque parece que é retaliação, tipo, ah, tu comprou a Activision, então a gente vai comprar a Bang. Mas não é necessariamente, até porque esse tipo de coisa não é como se, nossa, vou pegar e comprar uma produtora aqui de boa, gastar bilhões. Não, possivelmente já vinha esse acordo aí e conversa há muito tempo atrás, não é como se você do nada acordasse e falasse, vou comprar um estúdio. Bom, hoje esse estúdio cuida de Destiny 1, Destiny 2, mais precisamente Destiny 2, né, porque é basicamente o jogo que recebe a atualização deles. E de acordo com a Sony, eles resolveram comprar o estúdio pra manter o estúdio ali fazendo jogos multiplataformas. Assim como Phil Spencer tinha dito que Call of Duty continuaria multiplataforma, não seria exclusivo. Mas esse tipo de coisa não bota em muita fé, tá, porque pode ser da boca pra fora. Tanto é que eu não duvido nada que em breve saia um Call of Duty exclusivo pra Microsoft. Mas de qualquer forma, os dois, tanto o CEO da Sony, o Jim Raya, quanto o Phil Spencer, que é o chefão da Microsoft, falaram que os estúdios vão continuar produzindo multiplataforma. Mas claro, sempre puxando algo pra si, sei lá, a Destiny 3 vai ser lançada, aí vai ter conteúdo exclusivo pra Sony ou coisa desse tipo, mano. Sem contar também que pode acabar rolando aí futuros jogos de plataforma feito pela Band. Mas o que é mais estranho de tudo isso, mano, é que é muito bizarro. Enquanto a Microsoft comprou a Activision, que detém os direitos atuais do Crash, a Sony foi lá e comprou a Band, que, cara, fez o Halo acontecer. Não é os direitos autorais deles, mas basicamente os melhores Halos, todo mundo fala que era da era da Band. Então ficou um pouquinho com essa cara de retaliação. Eu não duvido até que tenha sido um pouquinho, tipo, ah é, vocês fizeram isso, então peraí, vamos terminar esse acordo aqui, ó. E foram lá e compraram. Bom, como eu falei, de acordo com a Sony, os jogos vão continuar multiplataforma. E a Band já pertenceu à Microsoft há um tempo atrás, então é tudo bem bizarro, mano. Aí depois eles mudaram o estúdio do Halo, que a galera não curtiu tanto o novo estúdio ou os novos jogos de Halo. Mas de qualquer forma, a Sony acabou comprando, o que é muito estranho. E eu quero ver o que vai sair dessa parceria, eu fico bem curioso. Porque eles não tem grandes jogos ali na manga, eles tem o Destiny, que beleza, tem uma taxa de players até que bem grande. Ok, mas basicamente é só. Enquanto isso, a Activision, ela tem o Calf Dirt, ela tem o Crash, tem o Tony Hawk, tem uma porrada de jogos. Tanto é que é muito mais cara. Eu quero ver o que eles vão fazer, possivelmente novos jogos, né, já que eles não tem muito ali na manga. E quem sabe, mano, o que seria um pouco de sonho meu. Mas se eles colocassem essa empresa pra fazer um Killzone, que tentou competir ali com o Halo, só que não deu muito certo. Mas é o exclusivo da Sony. Eu particularmente sou bem fã do que o Sony 3, jogava bastante online e também achei muito da hora a campanha. Não fui nem um pouco fã do de PS4, eu não gostei do jogo, sei lá, não me atraiu. Mas o 3 eu curtia muito, mano. Então se eles conseguissem fazer alguma coisa com isso, ia ser bem da hora. Logo, essa empresa que ela é bem respeitada no mundo do FPS, porque o Halo foi um jogo revolucionário. E que foi sim marcante e inspira outros FPS até hoje. Mas de qualquer forma, deixa aqui embaixo nos comentários sua opinião. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o gostei. E o que você ia querer ver, mano? Um jogo novo? Um Killzone de novo? Sei lá, não custa nada sonhar. Ou então Destiny 3? Sei lá, deixa aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o gostei. E é isso, valeu, falou e até a próxima. Fui! Fui! Fui!